Jerusalém quase deserta no Domingo de Ramos, uma imagem jamais vista em um século e tudo por causa da pandemia do novo coronavírus. Ontem, oito monges franciscanos usaram máscaras e caminharam ao longo da Via Dolorosa na cidade velha de Jerusalém para recriar a Via Sacra, uma procissão que se repete todas as semanas e que desta vez aconteceu em ruas desertas. A caminhada foi feita dois dias antes do início da Semana Santa. O governo israelense, para combater a propagação do vírus, fechou igrejas, mesquitas e sinagogas e proibiu a realização de eventos religiosos. A Basílica do Santo Sepulcro, o lugar mais sagrado para o cristianismo, está fechada há mais de uma semana. A Semana Santa, que inicia com o Domingo de Ramos, começou diferente. As tradicionais procissões não puderam ser feitas no espaço público e os fiéis não puderam também entrar nos santuários principais, que celebraram os ritos a portas fechadas. Diante disso, o custódio da Terra Santa exigiu que Israel permitisse que as principais cerimônias, como a lavagem dos pés ou o calvário, fossem transmitidas ao vivo. Também não foi realizada a procissão do Domingo de Ramos, tradicionalmente caracterizada pela presença de centenas de peregrinos carregando folhas de ramos e cantando ao longo do caminho que vai do Monte das Oliveiras até a Cidade Velha.